Conversa da tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa, já tô vendo aqui que já tem gente com a gente, a Janete toda tarde está conosco, a Lusa Aquino, sejam bem-vindos, eu sei que tem mais gente que tá chegando aí pro nosso bate-papo de hoje e vamos começar a falar do tema, o que será que a gente vai conversar hoje, hein? É, Marcos, hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez algumas pessoas tenham se sentindo, né? Hoje vai ser passeio da validade, será que nós passamos a validade, será que nós como cristãos temos validade, né? Então, esse vai ser o nosso bate-papo hoje, espero que você aí esteja conosco e também compartilhe essa nossa transmissão aqui, que outras pessoas possam ser abençoadas, curtam também e compartilha essa informação aí, compartilha essa live pra gente participar aqui juntos, aprendendo mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus e o que ela tem pra nos ensinar. Eu quero aproveitar também, Marcos, falar que a Janete aqui é a nossa aluna aí da EBD, da Sala da Essência da Fé, então seja bem-vinda aí, Janete, e vamos aprender mais a Palavra de Deus. Amém, isso aí. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu quero apresentar pra você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável. Por isso, as tintas da QualiVinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A QualiVinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa. Inspire-se, transforme, decore, use QualiVinil. E aí, Samuel, vamos falar agora sobre o passeio da validade. Será que nós, como crentes, temos um prazo de validade aqui? É uma boa pergunta, viu, Marcos? Uma boa pergunta e vamos ver o que a Bíblia tem pra nos ensinar sobre esse tema, né? É interessante que ela tem muito a nos ensinar com relação aos idosos, com relação a nossas pessoas mais velhas, mais experientes na fé do que nós, né? Então, que esse momento seja um momento muito abençoador. E eu já começo falando, né? Se existe condição pra sermos crentes, se existe condição pra fazermos o que fomos chamados pra fazer por Jesus, né? O que você acha? Pois é, muita gente acha que as fases da vida são assim, né? Criança não dá pra ser usada, jovem está com força, deve trabalhar na obra, e os idosos também já passaram da validade e não podem trabalhar no reino de Deus. Mas nós vamos ver que, biblicamente, todas as idades, todas as pessoas com diversas características possuem sua importância no reino, possuem um papel fundamental a desempenhar. E eu sei que, em algum momento da sua vida, independente de idade, você pode ter se sentido inútil, né? Na igreja, no reino, você pode ter procurado algum ministério pra trabalhar, não se encaixou em nenhum e diz, olha, deixa pra quem sabe fazer, pra quem tem dom. Eu não tenho dom, eu não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu ministério. Mas que, nessa tarde, você possa entender que você é importante pro reino, que você tem um papel a cumprir, tem um chamado. E é isso que nos diz, Samuel, Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós, antes para nós a praticarmos. Vou repetir, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, eu e você somos criatura de Deus e fomos criados pra quê? O texto nos diz que nós somos criados pra fazer boas obras. Ele não diz assim, você foi criado pra fazer boas obras na infância, ou apenas na juventude, ou por um determinado período de tempo, ou até você cansar, até você enjoar, depois você tá livre, passou da validade, você faz o que você quiser, deixa a obra pra lá. Não é isso que ele nos diz. Ele diz que nós somos salvos pela fé, mediante Cristo Jesus, para que nós possamos fazer o bem, fazer boas obras. E aqui, fazer boas obras não é apenas fazer obras de caridade, ação social. É muito mais do que isso, né? Vai além disso. É servir a Deus com os seus dons, com os seus talentos, em diversas etapas, durante a sua vida inteira, na verdade, né? Exatamente. A gente tem que ver a nossa vida como uma caminhada rumo ao nosso pódio, né? Então, o próprio Paulo vai falar sobre isso, vai falar que a vida cristã é como um atleta que exercita dia a dia, né? Então, é exatamente isso, Marcos. A gente olha, por exemplo, na Bíblia, homens e mulheres foram chamados para o reino de idades diferentes. A gente olha, por exemplo, o próprio Moisés, que começou o seu ministério com 80 anos. Interessante isso, né? Sim. Ele começou, nos nossos moldes, uma pessoa da terceira idade, que fez muito pelo reino de Deus, né? Foi muito usado pelo reino de Deus e com 100 anos. Tudo bem que tem algumas diferenciações em relação ao período daquela época e tal, mas é 80 anos, de qualquer jeito, né? Não tem isso, né? E até hoje, né, Marcos, a gente vê pessoas que ainda não conseguiram se encaixar. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Onde é que Deus quer que eu trabalhe dentro da igreja? Até hoje, pessoas não conseguem ainda se encaixar, né? Se identificar em qual área se doa melhor, ajuda melhor, trabalha melhor para o reino de Deus. E isso é triste de ver, né? E quando a gente lê um livro chamado Tomando a Segunda Vontade de Deus, né? De Eber Campos Júnior, nós percebemos que ele vai orientar de forma bem explícita, né? Trabalhe em todas as áreas. Que ao passo que você estiver trabalhando nessas áreas, você vai se identificando, vai identificando a área que você trabalha melhor. Mas não passamos da validade, né? Nós fomos chamados para uma obra e essa obra termina quando o nosso Cristo voltar, né? Você deu o exemplo de Moisés aí, né? De como ele foi chamado, assim, o mais velho, etc. Eu vejo isso acontecer muito no seminário, por exemplo, né? Nós temos pessoas de várias idades. Nós dois somos seminaristas aqui. E sabemos que é interessante ver como Deus trabalha em momentos diferentes na vida das pessoas, né? Eu tenho colegas de classe que são muito jovens e tenho outros que já são mais experientes. E os dois receberam o chamado para pastorado, mas em momentos diferentes de suas vidas, né? E os dois possuem a mesma importância no reino, né? Não é porque eu fui chamado mais cedo que eu sou mais importante do que aquele que foi chamado mais tarde. A gente vê a mesma coisa na vida cristã. Alguns foram convertidos depois de adultos, né? Outros tiveram o privilégio de crescer num lar cristão e se converteram na adolescência, na infância, enfim. Mas aqueles que se converteram depois de adultos não podem dizer, olha, eu me converti tarde demais. Daqui que eu aprendo esse negócio de Bíblia, vai demorar muito e aí eu não tenho mais, não tenho tempo para essas coisas, né? Deixa para quem já veio de berço cristão. Não pense dessa maneira. O tempo, se você se converteu depois de adulto, corre atrás aí do tempo perdido, vai estudar, vai se preparar, vai conhecer as escrituras e você com certeza vai ser útil no reino, né? Na propagação do evangelho, na expansão do reino de Deus, com certeza Deus pode usar pessoas de todas as idades. Exatamente, exatamente, Marcos. Entenda e coloque no seu coração. Você é um missionário. Uma frase que no livro Piedade, aquele sobre piedade, né? É do Ronaldo Lidório. Ele fala uma frase sensacional, né? Se é a igreja, é missionária. E se estamos na igreja, se fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus, nós somos missionários. Então, onde nós estivermos, devemos, sim, ser úteis para o reino, né? Ser úteis para o evangelho, né? Vivenciar o evangelho genuíno de Cristo, propagando o reino aos demais, aos que estão ao nosso redor. Porque nada melhor, Marcos, e isso é uma verdade que eu guardo no meu coração, nada melhor do que ver pessoas sendo alcançadas. Nada melhor do que ver pessoas entendendo o seu estado espiritual e como elas são salvas mediante a graça de Deus, através de Jesus Cristo, né? O nosso coração exulta, se alegra, fica feliz. A gente vê vários exemplos aqui, né, Marcos? As pessoas mandando mensagem para a gente. Olha, eu estava afastador da igreja, mas de tanto assistir os vídeos, os cultos, as mensagens, Deus foi fortalecendo o meu coração e hoje eu voltei para a igreja. Vários casos, várias pessoas que estavam realmente desviadas do evangelho, mas que foram alcançadas de volta. Falou assim, opa, volta para casa, aqui é o seu lar, né? O filho pródigo, né? Então você tem condições, sim, de servir no reino. E o pastor Arival tem um vídeo para a gente que fala exatamente isso, que todo crente é um missionário. Todo crente é um trabalhador. Deus não chama desocupado para o seu reino. Você não pode fazer parte da igreja e não trabalhar na igreja, na edificação do corpo. Esse é um dos pontos da nossa identidade. Eu quero falar agora sobre todo crente é um missionário. Amém? Você é um missionário. Missionário não é aqueles casalzinhos que chegam aqui muitas vezes, né? Roupinha assim, meio amarelado. Ah, esse é missionário. Não. Todo crente convertido, ao ser convertido pelo Espírito Santo, ele se torna um adorador, ele se torna um sacerdote, ele se torna um missionário para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bom? Amém, que nós possamos entender aí esse chamado, né? Mas a nossa conversa agora é sobre literatura de qualidade. A editora Hebron sempre prepara combos de livros que irão te abençoar. E hoje o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Esses livros que estão aparecendo aqui, ó. Esse combo vai transformar a sua família. São três livros escritos pelo casal David e Carol Merck, com textos simples e lições práticas para aplicar em sua casa. Os três livros são 15 lições para fortalecer a sua família, 15 lições para transformar o seu casamento, 15 lições para a criação de filhos. Adquira o combo com 20% de desconto no site que está aparecendo aqui na tela, ó. editorhebron.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Eu sempre erro o lado, é aqui. E você vai cair direto lá no site e adquirir esse combo aí com descontão de 20%. Acesse o site editorhebron.com.br Ebron, a sua editora missionária. Voltamos ao tema, Samuel. Todo crente é um missionário, não é? Exatamente, exatamente, Marcos. Todo crente é um missionário. E a fala do pastor Ival aí foi mais clara do que isso. Não tem como, né? E eu fico pensando, Marcos, sobre os mais velhos, né? Sim. E a experiência que ele tem para nos dar. Os mais velhos, a vida deles, né? Nos apontam e nos ensinam, né? Como viver a vida ou como evitar erros da nossa vida, né? Interessante. Eu fico impressionado com a vida do apóstolo Paulo, Marcos. Quando ele... Comparando ele no começo do seu ministério e comparando ele no final do seu ministério, né? Quando ele estava indo ali em 2 Coríntios, né? Segundo a Timóteo, a segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele apresenta uma outra realidade, né? Quando nós olhamos lá em Atos 15, nós vamos perceber a segunda viagem missionária de Paulo, né? E Barnabé. Diz o seguinte, o versículo 36, né? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deste... Desde a... Pãofilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal de desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Marcos, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Interessante aqui que teve uma briga, né? Entre os dois. E Paulo falou assim, então, tá certo. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Porque o que estava acontecendo aqui? Na primeira viagem missionária, Marcos, ele, por temor, por medo, ele não continua a sua viagem missionária com aqueles irmãos e volta. Mas nessa segunda ele queria de novo. Só que Paulo falou assim, não é justo levá-lo se ele não foi a primeira vez. Mas eu fico impressionado com o que Paulo vai dizer sobre Marcos no final do seu ministério, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Olha que interessante. A experiência que Paulo teve durante a sua vida entendeu que as pessoas, cada um lidar com um jeito com as situações, né? E se ele tivesse mais paciência com Marcos, talvez ele não teria aquele atrito que teve com Barnabé ao ponto de se separarem, né? E se divergirem ao ponto de se separarem. Mas o que mais me impressiona é a sabedoria que nós, quando mais velhos, alcançamos, né? Com relação às coisas de Deus, o relacionamento com as pessoas. Então, os mais velhos têm muito a nos ensinar com relação à sabedoria. Tem como a nos ensinar em como seguir a vida, mas também tem como a nos ensinar em como não seguir a vida. Não seguir os exemplos errados que eles cometeram. Eu falo assim, não segue meu filho, minha filha, por esse exemplo. Porque isso aqui acabou me trazendo problemas. Então, vamos seguir por ali, que é um caminho de tranquilidade, paz e segurança, né? As palavras de Paulo são muito interessantes, né? Ele diz, pois ele me é útil para o ministério, né? Ou seja, ele conhecia os defeitos de Marcos. Ele sabia que Marcos, em algum momento, iria criar algum atrito ali no relacionamento dos dois, porque cada um tinha sua personalidade, né? Mas, ainda assim, ele teve a maturidade cristã de entender que, apesar das falhas, das limitações, dos defeitos do seu colega, ele era útil no ministério porque ele tinha qualidades. E bem assim somos nós, né? Nós não podemos, assim, olhar para o outro e dizer, olha, esse aí passou da validade e não tem nada a acrescentar. Pelo contrário, todas as pessoas nos são úteis para alguma coisa, né? Exatamente. Esse é o corpo de Cristo. É, exatamente. Todas as pessoas são úteis para exercer alguma tarefa, algum trabalho no corpo de Cristo. E que nós possamos aprender com a sabedoria dos mais velhos. E Marcos aqui, Paulo morre, a tradição vai apontar, né? Que Paulo morre com cerca de 62 anos, né? Era um homem já muito experimentado na fé. E que nós possamos, nós jovens, principalmente os jovens, né? Os jovens, às vezes, não têm paciência com os mais velhos, porque dizem que são muito contadores de história, mas aprendam com essas histórias, né? Sim. Ele tem muito a nos ensinar. Eles têm muito a nos orientar e mostrar, olha, meus filhos, não caminhem por esse caminho, mas caminhem pelo outro caminho, né? É. Vou dar uma boa tarde aqui para a Gabriele Silva, que está nos assistindo, a Nisse, o Elson. Lá do Amazonas, a Delva de Pará, a Delva fala assim, boa tarde, irmãos. Acho que estou passando a validade, dá uma risada aqui. Mas, Delva, nós vamos ver que durante a nossa conversa aí, você vai perceber como você é importante para o corpo de Cristo. O Almir está aqui. O Almir estava ontem conosco, está hoje novamente. Seja bem-vindo, Almir, Elson, enfim. Todos vocês, a Cristine, continuem mandando os seus comentários aí, participem conosco dessa roda, porque fica mais legal quando nós temos vocês junto conosco nessa conversa, né? Então, Samuel, falamos sobre a valorização dos idosos. Você acha que isso tem acontecido nos nossos dias? Infelizmente não, Marcos. A gente percebe que eles estão sendo escanteados, às vezes. O próprio mercado, a gente olha pelo próprio mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho não quer mais pessoas mais velhas, querem mais novos. Às vezes tem empresas que não querem contratar nem pessoas que já foram contratadas por outras empresas porque dizem que elas têm vícios. Os vícios e tal. Então, às vezes, elas pegam realmente pessoas mais imaturas ou mais novas para que elas possam moldar essa pessoa, né? É mais fácil o trabalho moldando essa pessoa para o que a cultura da empresa apresenta do que pegar uma pessoa que já vem com seus vícios, né? Que já vem com as suas ideias, as suas concepções em relação ao trabalho e remodelá-la, né? E essas rejeições do mundo acabam criando feridas nas pessoas e elas trazem isso para a vida espiritual também. Dizem, olha, eu não fui útil naquela empresa, então não sou útil em lugar nenhum, né? Mas o pastor Arival, ele sempre comenta, assim, no púlpito, né? De como é importante nós nos reciclarmos, né? Não é porque você está numa profissão que hoje já não tem tanta demanda que você deve, né, ficar parado. Então o pastor Arival sempre nos incentiva. Vai estudar, vai se reciclar, vai fazer coisas novas, né? Entra de novo no mercado de trabalho em uma outra perspectiva. O que não dá para acontecer é desanimar, achar que não tem mais jeito para você, você não vai ser mais aceito em lugar nenhum. Pelo contrário, vamos se reinventar e seguir em frente porque tem muita vida para viver e a gente precisa aprender a viver os nossos dias com sabedoria. Marcos, depois que eu vi uma reportagem dizendo que o homem com 88 anos terminou o seu segundo grau e disse que iria partir para a graduação, eu já paro para observar a velhice agora com outra perspectiva, né? Infelizmente, até alguns dos nossos irmãos da terceira idade também parece que se entregaram. Mas não, gente, vocês conseguem. No ritmo de vocês, vocês conseguem trabalhar para o reino, fazer o trabalho do reino e que você se esforce e coloque no seu coração essa vontade de servir o reino e servir ao corpo de Cristo e vamos para frente. Vamos que vamos. Isso aí, a gente está falando de se reciclar profissionalmente e espiritualmente também, gente. E a Escola Bíblica Dominical é um bom exemplo de como nós devemos buscar mais conhecimento independente da sua idade. A Escola Bíblica Dominical é uma agência de ensino do reino de Deus e frequentar essa escola deve ser uma prioridade de todo cristão. É ali que nós aprendemos acerca das verdades eternas mediante o ensino fiel das Escrituras. Por isso, eu te convido a matricular-se na EBD e as nossas aulas retornarão no dia 25 de julho, esse domingo agora já, hein? Para fazer parte dessa escola, acesse ippinheiros.org.br Está aqui escrito, ó, barra inscricão EBD ou aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. E a boa notícia é que pessoas de todo o Brasil podem fazer parte da nossa EBD porque nós teremos também turmas online através da plataforma Zoom. Então, você que está aí, não mora em São Paulo, mas acompanha a Igreja de Pinheiros, gosta dos sermões, gosta dos estudos e quer fazer parte dessa escola, então você pode acessar o site, escolher a sala que você deseja participar, de acordo com o seu perfil e com a modalidade de ensino, se é presencial ou se é online. É tempo de conhecer mais a Deus, é tempo de conhecer profundamente a sua palavra. Por isso, participe da EBD, a melhor escola do mundo. Benção do céu, benção do céu. Em semestres anteriores, a gente teve gente fora do país também, Marcos. A gente teve gente da Itália, do Portugal, de Angola. O pessoal realmente quer aprender a palavra de Deus e isso, para a gente, é muito gratificante ver pessoas com essa sede, esse anseio de aprender mais a palavra de Deus. Mas, Marcos, tem outra questão com relação aos idosos. Eu queria deixar uma mensagem para os mais novos também. A Bíblia vai nos orientar a honrar os mais velhos. Tem lá o texto em Levítico, capítulo 19, versículo 32. Vai dizer o seguinte, olha. 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás ao teu Deus. Eu sou o Senhor. Honrará, né? Honre os anciãos, honre os mais velhos. E sabe por que eu falo isso, Marcos? Que, infelizmente, a gente vê filhos ainda, ou pessoas que cuidam de idosos, que maltratam, né? Eu estava vendo um amigo meu que é policial, ele é delegado civil lá no Rio Grande do Norte. Ele falando sobre alguns casos que estavam acontecendo de pessoas agredindo os mais velhos, roubando, utilizando o nome deles para pegar empréstimo, que é mais fácil, né? Para pegar empréstimo. E aí, eu fico impressionado, Marcos, como eu vejo ainda pessoas que ainda não tratam bem os seus idosos. Dói o coração, né? Dói o coração. E por isso que a gente tem que valorizar trabalhos, por exemplo, como os da Elenivação, né? Da Capelania, que cuida também de idosos, tem trabalhos específicos para essa área. Às vezes, a gente olha e diz ah, eu não posso estar lá, não posso cuidar desses idosos que estão sendo maltratados, etc. Mas nós podemos incentivar trabalhos como os que a Capelania tem feito e tem feito a diferença, né? A gente olha aqui em Pinheiros, vários grupos, pequenos grupos, são pessoas mais idosas, são pessoas mais experientes na fé que são os líderes dos grupos. O meu grupo mesmo, o grupo de pastoreio do Campo Belo, é um senhor mais velho, um presbítero do Neu, uma benção do céu. Eu acho que ele dá de 10 a 0 em mim, assim, na agilidade, no trabalho. Ele é um homem imparável também, incansável. Mas a gente tem que dar oportunidade para essa pessoa, a gente tem que honrar esse pessoal, e esse pessoal tem muito o que nos ensinar. Com certeza. E uma outra coisa, Marcos, a Bíblia também nos orienta a tratar os mais velhos com respeito. Primeiro a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte, olha, não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta como a um pai, aos moços como os irmãos. Às vezes a gente, ele é uma pessoa que passou da validade, ele não sabe muito bem sobre as coisas de hoje e tal, e às vezes a gente trata com desrespeito eles. A Bíblia vai nos orientar, não repreendas asperamente, ou seja, trate com respeito os mais velhos, trate-os como se fosse o seu pai, a gente tem que tratar o pai bem. E a Bíblia vai nos orientar a isso, vai nos ensinar sobre isso, vai nos ensinar a tratar bem, a cuidar dos nossos idosos, porque foi eles que, com a força deles, que nos ajudou a chegar aqui, então que possamos tratar bem como sinal de uma gratidão, para aquela pessoa. Isso vai ficar mais fácil de se executar quando nós entendemos o valor que Deus dá a essas pessoas, o valor que Deus dá aos idosos. E é sobre isso que o pastor Arival vai falar para a gente agora nesse vídeo. Para o fato de que os idosos, eles são instrumentos de Deus para transmitir a fé para as novas gerações. Preste atenção que a Bíblia não trabalha com faixa etária, a Bíblia não trabalha com castas, a Bíblia trabalha com gerações. E aqui, nós podemos ter aqui quatro ou cinco gerações, dependendo do conceito que a gente tem de anos de gerações. Antigamente era 40, hoje 15, 10, você já está ultrapassado. Abra a sua Bíblia no Salmo 71. Esse é o Salmo do idoso. Passou dos 60, tem que ler esse Salmo todo dia. Isso agora é sexy, aginário. Salmo 71. O que é que diz, meus amados irmãos? Versículo 17, 18, diz assim, Tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. Versículo 18, lê comigo aí, 71, 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração, a Tua força e as vindouras. O quê? O Teu poder. Louvado seja Deus. Porque o legado de fé de uma geração futura é determinado pelo ensino dos velhos, dos pais. veja lá, que isso é lei, Israel, Salmo 78. Salmo 78. Versículo 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas que fez. Isto é lei em Israel. É mandamento do Senhor. O Salmo 128 termina dizendo que tu verás os filhos dos teus filhos. Podia ser por vídeo, né? Ver o vídeo. Mas por que que Deus quer que os avós convivam com os netos? É para levar para a escola? Hein? Para que é? É para influenciar o quê? Espiritualmente. Timóteo, eu graças a Deus por você, porque a mesma fé não fingida, porque na igreja é fingida, mas em casa não tem como fingir, que estava na tua avó e na tua mãe, também está onde? Em você. Irmãos, prestem atenção. Não tem como. Nós precisamos dos idosos, nós precisamos dos velhos, nós precisamos dos cabelinhos brancos aqui na igreja. Nós precisamos. A igreja precisa. a sociedade precisa. Nós precisamos dos idosos, a igreja precisa, a sociedade precisa, então, sem essa de passeio da validade, nós precisamos dos idosos. nós precisamos sim, a gente tem que guardar isso no nosso coração, internalizar mesmo, não, eu não vou tratar ele, eu vou precisar dele, eu quero realmente conhecimento dele, que ele tem para ensinar. interessante que, normalmente, os pastores mais novos sempre tem algum mentor, algum tutor, até os seminaristas, quando nós estamos, quando nós vamos ser direcionados para o seminário, o presbitério direciona um tutor para esse seminarista, um homem mais experiente, mais experimentado na fé, mais conhecedor da palavra, para instruir esse novo seminarista, e nós temos o nosso, que é o Arivalzão. Pois é, e essa administração de colocar o mais novo junto com o mais velho é bíblico, não é algo que o presbitério ou que a igreja presbiteriana tirou da cabeça porque acha que funciona, é porque a Bíblia nos orienta a olhar para os mais velhos e aprender com sua experiência, com o seu legado de fé. Exatamente, exatamente. Então, se você não tem uma pessoa que seja tipo um tutor, uma pessoa mais experiente na fé, mais sábio, eu acho que chegou o momento, esse é o momento de você procurar alguém mais velho, mais experimentado na fé, mais sábio, não qualquer pessoa, mas sábio, uma pessoa que você olha assim, que é um cristão de verdade, que busca tê-lo como uma pessoa que lhe aconselha, que mostra a realidade da vida e as coisas que têm que ser feitas ou que não têm que ser feitas. Eu acho que todo cristão deveria ter um tutor, teve uma pessoa assim, mais próxima, que tenha experiência e que ensine para a gente algumas verdades que nós ainda não sabemos porque não vivenciamos ela. E eu acho, Samuel, que a ausência de uma pessoa nesse perfil é um dos motivos de termos uma geração tão infantilizada. Os adolescentes só querem andar com os adolescentes, os jovens só querem andar com a molecada e quando nós passamos a andar com pessoas um pouco mais velhas que nós, um pouco mais maduras que nós, nós aprendemos muito com elas, a nossa postura muda, nós aprendemos a nos portar bem em determinados lugares, nós aprendemos, absorvemos um conhecimento, mesmo que a pessoa não fale nada, o fato de eu andar, eu como seminarista, de andar com pastores, andar com pessoas mais velhas do que eu, me fizeram crescer muito, seja espiritualmente, seja na minha forma, na minha conduta, no meu perfil, na minha personalidade, tudo isso nos molda, a gente aprende só de olhar, a gente aprende só de conviver e isso é muito gostoso. Logo quando eu cheguei aqui em Pinheiros, a gente já foi abordado pelo presbítero Irineu, a gente vê o primeiro culto, no domingo, vê o segundo, gostou, o terceiro, e aí eu e o Lares começamos a pensar sobre um pequeno grupo, a igreja é muito grande, então a gente não passaria despercebido assim, é como se, qual é o propósito de estar na igreja se eu não tenho comunhão com a igreja. Então na época o pastor Valsmeina estava aqui, não tinha ido para a igreja do Boas Novas não, ele estava aqui e nós falamos com ele, fizemos um cadastro, falamos com ele e ele direcionou o presbítero Irineu e para a gente foi uma das questões mais especiais para mim e para a Larissa, Marcos, porque foi ali que nós convivemos com pessoas de todas as idades, eu acho isso sensacional, conviver com pessoas de todas as idades e ao mesmo tempo que nós ensinamos para elas, nós aprendemos dela e esse crescimento mútuo é que impacta a vida do cristão, que nós possamos crescer e admonestar uns aos outros, cuidar uns dos outros e aprender com os demais, nós não sabemos todas as informações, nós não sabemos tudo da vida e graças a Deus que precisamos das outras pessoas ao nosso redor, então que nós possamos descansar aí e de fato se relacionar com as pessoas, não serem pessoas nos seus próprios mundinhos, mas relacionem-se com as pessoas, principalmente com as mais velhas e aprenda delas porque elas têm muito a nos ensinar. Verdade, dica de ouro aí, agora eu quero dar uma outra dica para você, a sua casa, o seu apartamento ou a empresa merecem uma cara nova, você já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em algum dos seus espaços? Para isso, você pode contar com a Mega, assista a esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem até mesmo em superfícies especiais. e aí Tá dado o recado aí. Peças sob medidas, com atendimento personalizado, é com a equipe mega. Entre em contato através das redes sociais deles e saiba mais. Agora, Samuel, olha só, a damas do reino, eu não sei o nome da nossa irmã aqui, Rakiane, ela tá dizendo, valorizar os nossos anciãos é uma maneira de demonstrar o nosso amor. Olha aí, verdade, não é? Exatamente, Marcos. E eu também achei interessante o que o Almir falou aqui, né, Almir Coelho, né, isso é verdade. Temos um amigo presbítero que nos acompanhou, meu namoro com minha esposa, e até hoje, se precisarmos, quase oito anos juntos, ele terá coisas a nos ensinar. Exatamente, Almir, ter pessoas mais experientes ao nosso lado. Nós só vamos crescer, não vamos diminuir nada, só vamos crescer, e pela experiência de vida que ele tem, nós aprenderemos a aplicar de forma mais sábia as verdades espirituais. Também aqui a Maria Dalva, né, excelente tema, exaltado seja Deus. Também tem a Glaucia aqui, né, que tá aqui conosco. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, continue participando, continue enviando aí para os seus amigos esse link, para que eles também possam, se acham que perderam a validade, para eles terem esse conhecimento, e de fato não, não perderam, eles têm muito a oferecer para o reino de Deus. Isso aí. Agora o pastor Hernandes vai falar conosco a respeito da velhice, né, que nós, alguns de nós param para pensar de vez em quando, né, e saber, olha, eu não quero ser um velhinho ranzinza não, já ouviu essa história, né, a gente sempre diz, eu quero ser um velhinho para frente, um velhinho que trabalha na obra. Igual a Delva falando aqui, né, sou uma pessoa que não gosta de ficar parado, né. Pois é, eu quero ser assim, Delva, com certeza, a gente precisa pensar sempre em envelhecer com saúde, com alegria, né, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quero envelhecer aí com coração cheio de esperança, certo de que não passei da validade e que Deus ainda pode me usar até a velhice. Mas o pastor Hernandes também nos vai lembrar aqui de que a velhice tem os seus, traz os seus desafios, né, e nós precisamos estar preparados espiritualmente para envelhecermos bem e com sabedoria. Vamos ver esse vídeo. O doutor Billy Graham, já no final da sua jornada terrena, escreveu um livro maravilhoso, De Volta Pra Casa. E nesse livro ele faz uma afirmação categórica, que valeu o livro para mim. E ele disse assim, a velhice não é para os fracos. Hoje, às vezes, nós criamos algumas ideias românticas sobre a velhice, para encorajar as pessoas, mas falta realidade nessas colocações. Eu concordo com o doutor Billy Graham, a velhice não é para os fracos. Agora, a velhice tem suas vantagens. Por exemplo, maturidade, experiência, sabedoria. O jovem tem força, é afoito, mas falta o jovem o quê? Experiência, maturidade, às vezes, sabedoria. O que nós precisamos fazer é ajuntar a força do jovem com a sabedoria do velho. O vigor da juventude, com a maturidade daquele que está com o rosto esculpido por rugas. Quando nós entendemos isto, a vida se torna bela, porque o que é a vida? O que é uma família? É um está envelhecendo, o outro está nascendo. Um está nascendo, o outro está no vigor da vida. O outro está lá, já na última volta do ponteiro. Quando a família entende esse conjunto de fatores, um nascendo, outro crescendo, outro no vigor, outro jamais na conclusão da jornada, e junta tudo isso, a família encontra, então, vigor, força, produção, maturidade, equilíbrio, sensatez, sabedoria. Esse é o conjunto da obra da família. Agora, o fato de a gente estar envelhecendo é uma realidade, sabe por quê? Você não quer ficar velho, não? A única alternativa é morrer jovem, e ninguém quer isso. Nós devemos lutar pela vida, nós devemos amar a vida, nós devemos saborear a vida. Todas as fases da vida têm os seus percalços e têm os seus pontos positivos. Têm suas vantagens, têm suas vantagens, têm suas desvantagens. Então, é uma bênção envelhecer? É uma dádiva de Deus? É um privilégio? Ter vida longa? Agora, você precisa e deve ter vida longa com qualidade. Ou seja, envelhecer com doçura, envelhecer sendo uma bênção, para que as pessoas cheguem a você e encontrem em você uma fonte de aconselhamento, de sabedoria, de experiências a serem repartidas. A Bíblia diz que você pode produzir frutos ainda na velhice. Você é um justo, é como uma palmeira que floresce no deserto, que dá frutos deliciosos, que é sinal de referência para aqueles que caminham pelas estradas da vida. Lá no Salmo 71, que é o Salmo do Ancião, o salmista pediu a Deus assim, Deus, não me desampares até a minha velhice, até as minhas cãs, até que eu tenha declarado a presente geração, a tua força e as vindouras gerações, o teu poder. Então, você que está aí na terceira idade, você que já criou os seus filhos, você que está cuidando dos seus netos, você que está aí nesta fase da vida, que é chamada por nós de terceira idade, ponha a sua vida nas mãos de Deus para você ser uma bênção, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus netos. Abra a sua boca, não para murmurar, mas para que esta geração que está vindo, que está chegando, e esta geração que está nas suas mãos, conheça quão grande é o seu Deus, e que é os seus filhos, e que os seus netos, e que esta geração, e a geração vindoura, veja os grandes feitos de Deus e ponha em Deus a sua confiança. Não permita que o legado que Deus lhe deu, que a experiência que você ajuntou, que a sabedoria que você adquiriu, se vá com você. Ao contrário, reparta isso. Reparta isso. E agora uma palavrinha para os jovens, uma palavrinha para os filhos, uma palavrinha para os netos, honre seus pais, honre seus avós, respeite seus pais, cuide de seus pais, não desampare seus pais na velhice, não desampare seus avós na velhice, cerque a sua família de cuidado, de amor, para que aqueles que investirem em você, aqueles que doaram seu sangue, sua vida, seus recursos para criar você, para formar você, agora encontrem em você abrigo, apoio, ajuda, socorro. A família é esse lugar do compartilhamento da vida. E então, eu encorajo você a não desprezar seus pais, a não desprezar seus avós. Se você pode, cuide deles até o final, com honra, com dignidade, para que eles se sintam amparados, amados, acolhidos, recebidos. E que assim, a vida possa, do começo ao fim, do berço à sepultura, ser vivida e celebrada dentro do contexto sagrado da família. Olha como importante essa mensagem, tanto para os mais velhos como para os mais novos. E ele falando aí, Marcos, me veio à mente, primeiro, com relação aos mais idosos. Você tem se preparado para ser exemplo, apresentar as suas experiências para os mais novos? Você tem cuidado da sua vida espiritual, da sua vida devocional, para que Deus o use poderosamente no reino, no seu reino? Será que nós estamos, principalmente os mais idosos, que têm teoricamente mais tempo? Será que você está gastando esse tempo na, de fato, cuidando da sua vida espiritual? interessante pensar que há uma problemática muito grande quando não vivemos, de fato, o evangelho genuíno de Cristo. A gente olha, por exemplo, a experiência que Josué teve depois de sua morte, na verdade, que a igreja, que o povo de Israel teve depois da morte de Josué e daquela geração. Eles não conheciam mais a Deus. Josué, Juízes, capítulo 2, versículo 10. Você vai ver isso. A geração posterior, a geração de Josué, não conhecia mais a Deus. E se nós imaginarmos, irmãos, o quanto Deus fez para aquele povo, para que eles chegassem até aquela terra onde eles estavam, conquistando a terra prometida que Deus tinha oferecido, que Deus tinha prometido àquele povo. E a próxima geração não ter conhecimento de Deus, eu concluo que a geração anterior não se preparou para ensinar o Evangelho, não se preparou para ensinar as verdades de Deus. E isso é um alerta para nós. Será que nós, como cristãos, estamos nos preparando para ensinar as futuras gerações a viver o Evangelho genuíno de Cristo, a pregar e ensinar profundamente as verdades espirituais que agem poderosamente no espírito da pessoa e transportam das trevas para a luz? se você não parou para pensar, eu acho que esse é o momento ideal para você guardar o seu coração, guardar o seu coração nessa verdade e colocá-la em prática, se preparar espiritualmente, se preparar municiados de conhecimento da palavra de Deus, conjuntamente a sua experiência de vida para treinar e capacitar os mais novos a viver o Evangelho, a ser ousados na fé, a ser corajosos independente das circunstâncias. Infelizmente, irmãos, nós vemos a nossa geração hoje e a geração depois da nossa, os mais novos, despreparados para a vida. Mas será que nós estamos preparando esses jovens, esses mais novos, adolescentes, para a vida? Será que nós estamos de fato ensinando o que é essencial para a vida do ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus? Eu acho que esse é o momento da gente pensar, pensar, refletir e tomar uma decisão. será que nós vamos continuar sendo pessoas que não ajudam e que não são úteis no reino de Deus? Ou se vamos ser pessoas que de fato procurem viver o Evangelho, ensinar esse Evangelho aos que estão ao nosso redor e cumprir de fato o que Jesus ensinou ali em Mateus, capítulo 28, fazer discípulos. Esse é o nosso propósito. O nosso ID é fazer discípulos, que possamos ir, irmãos, e possamos gerar muitos frutos espirituais. Porque uma pessoa que compreende a verdade espiritual é uma pessoa municiada para ser instrumento poderoso de Deus. E Deus quer usar pessoas comuns como eu e você para que o Evangelho dele seja proclamado, propagado, ensinado e guardado nos corações. Boa reflexão aí. Os nossos idosos, na verdade, todos nós temos uma grande responsabilidade nessa caminhada, porque sempre nós... Agora sim. Está ouvindo? Beleza. Nós falamos sobre como temos essa responsabilidade, independente da nossa idade, estamos sempre sendo observados por alguém mais novo. E os idosos também estão sendo observados e por isso é importante ter essa vida, como você falou, essa vida nos caminhos do Senhor. E fica a reflexão aí de como você que está nos assistindo tem desfrutado do seu tempo. Se você é idoso, já se aposentou, está aí com a sua agenda livre para se dedicar aos trabalhos do Senhor e muitas vezes não tem feito isso. Então, que você possa realmente buscar desfrutar bem do seu tempo, desfrutar bem daquilo que Deus colocou na sua vida, como o pastor nos falou, reparta com outras pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem aprendido e vai continuar aprendendo o resto da sua vida aí, porque aquilo que nós aprendemos não é só para nós, é para repartir com o outro, para compartilhar com o outro e seja uma bênção. Seja uma bênção para os seus filhos, seja uma bênção para os seus netos, seja uma bênção para a igreja do Senhor, seja uma bênção para aqueles que são mais novos e que Deus te ajude a isso. Agora, foi muito bom o nosso tema, foi muito boa a nossa conversa, vamos agradecer quem estava aqui no chat com a gente, a Maria Dalva falou que foi um excelente tema, exaltado seja Deus, a Glaucia, a... Opa, tem gente ali da minha terrenha, pertinho na verdade, Campina Grande, Paraíba, a Fernanda, a Isabela está aqui conosco, Niara de Porto Velho, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa da Tarde, a gente gosta demais, né, Dino? E não fique só nesse programa, nós temos vários programas aqui na TV, né? É isso mesmo. Nós temos uma playlist cheia de conteúdo cristão para que você se deleite aí, aprenda mesmo das verdades espirituais, acesse aí o nosso canal da Lai PPP Play, né? Isso aí. E vamos que vamos, vamos aprender, vamos... Coisa para estudar tem lá, hein? Lavando a louça, arrumando a casa e com a gente ligado, é isso aí. Está aparecendo aí na tela, youtube.com barra IPPP Play, você vai assistir todos os nossos programas na íntegra, nós temos programas para mulheres, para homens, para casais, enfim, tem muito conteúdo legal lá, sempre tem alguém perguntando no chat, nem aí, perdi o começo do programa, posso ver depois como que faz, né? Está tudo lá no IPPP Play. E a Lídia Dickel, apresentadora do Manhã IPP, tem um recado para a gente sobre o programa de amanhã, vamos ver? Direitos do trabalho no home office, você já parou para pensar nisso? Está por dentro das leis? O que defende? O que nós temos direitos trabalhando em casa? Será que alguém que trabalha em casa pode ter direito a vale transporte, vale alimentação? Amanhã, no Manhã IPP, a gente vai falar sobre tudo isso com a advogada doutora Eliana Queiroz e também, gente, tem quadro de vista, do ponto de vista, comportamento, com a nossa querida Sandra Paiva falando de Libras. Então, o programa de amanhã está recheado de informações que vão edificar a sua vida e eu espero por você, não esquece, põe para despertar aí 10 horas amanhã ao vivo, eu espero por você aqui no Manhã IPP, tá bom? Até lá e fiquem com Deus. Tá aí, Manhã IPP ao vivo, 10 horas da manhã, não percam, logo depois tem notícias do bem e uma e meia, o que é que tem? Conversa da tarde, estar aqui conosco. É isso aí, nós esperamos por vocês novamente amanhã, muito obrigado pela sua companhia nessa tarde, nós terminamos sempre o nosso programa ao som de um louvor, é muito bom, né? A gente termina, fica aqui com o fone ainda só para aproveitar desse louvor. A gente não quer tirar o fone de jeito nenhum. Então, Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver, vão louvar e a gente vai terminar o programa louvando junto com eles, exaltando o nosso Deus. Te espero amanhã uma e meia da tarde, até lá. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e o fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como a flor, machucada num jardim, morreu por mim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como a flor, como a flor, machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.